Irmãs, é com muita alegria que eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Eu estou feliz e agradecido a Deus por Ele estar me dando a oportunidade de retornar a esta amada igreja. E eu quero honrar a Deus pela vida de cada um de vocês. Agradecer a Deus pela vida, pela família e o ministério do pastor Isaías. E todos os seus companheiros. Quero parabenizar o vocal que está comemorando os seus 41 anos. E a minha oração é para que Deus continue abençoando a cada jovem. Agradecer ao Rafael, a toda a liderança dos jovens. Também ao Paulinho que fez o contato. Meu muito obrigado. Eu quero também, irmãos, honrar a Deus pela vida, mesmo na ausência, pela vida do pastor Paulo Marcelo. Que é um companheiro que eu tenho. Eu já cumprimentei sua esposa, a irmã Sinara. E que Deus continue abençoando esta família. Eu quero de uma forma muito especial agradecer a Deus pela vida do meu amigo, o pastor Benhur Lopes. Eu já acenei com a mão para a irmã Viviane. E eu quero honrar a Deus pela vida desta família que tem servido de bênção para a minha vida e para a minha casa. E eu quero parabenizar esta igreja. Porque vocês estão muito bem representados neste país. E a minha oração é para que assim como Deus tem levantado pregadores nesta igreja, Deus continue levantando um outro tanto para abençoar esta nação. Quem sabe pode ser hoje que Deus marca alguns jovens para o santo ministério. Quantos acreditam nesta palavra? Quantos de verdade querem continuar ouvindo Deus falar? Digam amém. Amém. Há uma palavra que está queimando no meu espírito, na minha alma, no meu coração. E eu quero convidá-los a abrirem as vossas bíblias. No livro do profeta Isaías. Enquanto você localiza este livro, eu quero honrar a Deus pela vida do irmão Isaac. Fiquei feliz em revê-lo. Mão Isaac, nós o conhecemos lá em Petrópolis, no Rio de Janeiro. E eu quero louvar a Deus por sua vida. Livro do profeta Isaías. Encontrando este livro, localize por favor o capítulo de número 6. Agradecer ao Júnior aí pela contribuição. Deus o abençoe. Isaías, capítulo 6. Quantos aqui ainda tem forças para dar glória a Deus? Glória a Deus. E quem encontra motivos para dizer aleluia? Aleluia. Graças a Deus. Livro do profeta Isaías. Capítulo de número 6. E leiamos a partir do versículo 1. E encerremos a leitura no versículo de número 8. A palavra do Senhor diz assim a nós. No ano da morte do rei Isaías, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E as abas de suas vestes enchiam o templo. E as abas de suas vestes enchiam o templo. E clamavam uns para os outros, santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habido no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem viarei e quem há de ir por nós. Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Glória a Deus. Podeis tomar assento, meus irmãos, e que Deus, por sua graça, mais uma vez abençoe a exposição de sua palavra. Nós estamos diante de uma porção bíblica e sagrada, que na verdade eu a considero como sendo uma daquelas histórias, ou um daqueles registros bíblicos, que podemos chamá-lo de uma história clássica da Bíblia. E quando eu utilizo a expressão, uma história clássica da Bíblia, eu quero dizer com isso uma daquelas histórias mais conhecidas da igreja. Uma daquelas histórias mais familiares da igreja. Aliás, qual é o crente, ou qual é a crente que nunca teve algum contato com esta história? Seja lendo, seja ouvindo parte desta história, seja ouvindo uma mensagem. De forma que estamos diante de uma história extremamente familiar de cada um dos que aqui estão. No entanto, o Espírito de Deus, nesses últimos dias, Ele tem colocado e me ensinado algumas verdades que estão inseridas dentro deste registro feito pelo próprio profeta Isaías, acerca de sua própria experiência com Deus. E eu reconheço que nós já ouvimos grandes mensagens fundamentadas neste texto. Porém, eu reconheço que Deus sempre tem algo a mais a nos ensinar. Mas afinal de contas, o que é que está acontecendo aqui? Eu que tenho o privilégio de ter nascido num lar evangélico e por infinita graça de Deus nunca ter me desviado, Eu cresci ouvindo poderosas mensagens sobre a visão que Isaías teve. E principalmente mensagens missionárias, fundamentadas principalmente no versículo de número 8, na pergunta que Deus faz, a quem enviarei, quem há de ir por nós? E a resposta imediata do profeta dizendo, Eis-me aqui, envia-me a mim. Então eu cresci ouvindo mensagens em congressos missionários e mensagens missionárias e poderosas mensagens fundamentadas nesta experiência. Porém, deixa eu dizer uma coisa aos irmãos, o que está acontecendo aqui, ou que Isaías registra no capítulo 6 do seu livro, não tem absolutamente nada a ver com chamada missionária. Passou, então quer dizer que quem prega sobre missões aqui não está errado. Isso é uma forma de você aplicar. No entanto, no plano original desta revelação que o profeta teve, no propósito original de Deus revelar-se ao profeta como se revelou, e da forma como Isaías registra aqui, o plano original disso aqui não é uma convocação ministerial apenas. Não é apenas uma convocação missionária. Então, pastor Elias, se aqui não é somente uma chamada, ou uma confirmação de uma chamada, então do que se trata esta revelação? Na verdade, o ardor e o fervor ministerial que o profeta tem a partir desta visão, não é o propósito maior, é um dos resultados desta revelação. O propósito aqui é muito maior do que uma convocação ministerial. O propósito aqui é muito mais abrangente do que somente uma convocação profética. Então, o que é que está acontecendo aqui? Em primeiro lugar, o que temos no capítulo de número 6, do livro do profeta Isaías, nada mais é do que um ato soberano da graça de Deus. Por que que eu digo que aqui está registrado um ato soberano da graça de Deus? Porque o que temos aqui, é de um lado, um homem imperfeito, um homem dotado de limitações, um homem que segundo o seu próprio testemunho, ele se considerava pecador. O que temos de um lado, é um homem, um homem extremamente humano, como qualquer pessoa aqui. Por um lado, então, nós temos um homem que é imperfeito, um ser mortal, um ser limitado, um ser que, conforme eu já tenho lhes dito, que segundo o seu próprio testemunho, ele é pecador. Por outro lado, nós temos um Deus soberano, um Deus perfeito, um Deus que não depende do homem para nada, um Deus que é auto existente, existe por si só, e que não depende de nada de fora para ser quem ele é. Um Deus que é santo, um Deus que habita em luz inacessível. Todavia, se de um lado nós temos um homem pecador, e por outro lado nós temos um Deus que é santo, esse Deus que é santo, que habita em luz inacessível, está tocando nos olhos espirituais desse pecador, e permitindo que esse homem imperfeito, esse homem limitado, esse ser mortal, permitindo que ele veja, o que talvez nenhum outro mortal tenha tido a oportunidade de ver. Deus está abrindo os olhos de Isaías, Isaías está vendo o céu pelo lado de dentro, e quando ele vê o céu pelo lado de dentro, a sua vida pelo lado de dentro vai ser transformada. Então mais do que uma chamada, nós temos um tratar de Deus com um humano, mais do que simplesmente chamar para o ministério profético, o que temos aqui, é Deus mudando a constituição pecadora deste homem, e Deus vai tratar com esse homem, e esse homem vai registrar a sua experiência. E o que eu acho interessante, escute isso irmãos, é que nós, principalmente nós pentecostais, nós corremos o risco de focarmos os olhos em Isaías, numa visão como esta. Oh, Isaías foi um privilegiado, porque viu o que talvez nenhum outro ser mortal viu. Mas a pergunta aqui agora é esta, qual é o fundamento desta experiência? Quem é a base desta experiência? Onde está a centralidade desta experiência? De modo algum, o centro desta experiência é o profeta, pelo contrário, quando você começa a ler o texto sagrado, e começa a formular a pergunta, a partir do que esta visão acontece? Você chega a conclusão de que a base desta visão, é o trono de Deus. Diga o trono de Deus. Sabe como você chega a esta conclusão? Quando você observa que tudo acontece em torno do trono. Deus está sentado sobre o trono. Isaías vê o trono. Os serafins estão por cima do trono. Tudo é a partir do trono de Deus. E com isso Deus está ensinando o profeta de forma direta, dizendo, em você não há mérito nenhum. Você só vai ver o que vai ver, não é porque você merece, nem porque você pode. Você vai ver, porque aquele que está sentado no trono, quer mostrar para você o que você vai ver. Deus está dizendo o que você vai ser a partir de hoje. O que você vai ver agora. O que você vai experimentar agora. Não é por méritos próprios, mas é por aquele que está assentado no seu alto e sublime trono. Que bom que tem gente que já entendeu. Porque Deus está te lembrando e me lembrando e nos lembrando de que nós em nós não somos nada. De que se estamos aqui é porque aquele que está assentado sobre o seu trono, nos trouxe aqui nesta noite. Quem reconhece que o que é, é porque Ele te alcançou. Quem reconhece que o que faz, faz por causa da graça de Deus. Levante a sua mão e dê o melhor glória a Deus que você já deu aqui nesta noite. Aleluia! Agora, só me ajude um pouquinho no retorno, se puder. O profeta vai dar detalhes dessa experiência. Quem está me entendendo, diga amém. Por exemplo, olha os detalhes que o profeta dá. Ele vai dizer quando foi que aconteceu isso. Ou seja, Ele diz em que momento foi em que Ele teve essa experiência. Segundo lugar, Ele vai dizer onde Ele estava quando Ele teve a visão. Terceiro lugar, Ele vai dar detalhes de como foi a visão. Em quarto lugar, Ele vai dizer o que esta visão mudou na sua própria vida. Eu vou repetir para te dar a chance de gravar. Em primeiro lugar, Ele diz quando aconteceu a visão. Em segundo lugar, Ele vai dizer onde Ele estava quando teve a visão. Em terceiro lugar, Ele vai dizer como se deu a visão. e em quarto lugar, Ele vai dizer o que esta visão mudou nele próprio. E eu quero começar perguntando onde é que o profeta estava quando ele tem esta experiência com Deus. Quando você pergunta para o texto, o texto responde. Afinal de contas, a Bíblia, ela é a palavra viva. E se ela é viva, ela ouve e ela fala. Então você pode perguntar que ela vai responder. Então quando você pergunta para a palavra onde o profeta estava, quando ele tem a visão, o texto sagrado nos informa que ele estava no templo. Onde é que o profeta estava? Onde é que ele estava? A pergunta agora é, a partir do momento que nós sabemos que ele estava no templo, a pergunta agora é, em que lugar do templo o profeta estava? E aí para você responder esta pergunta, em que lugar do templo ele estava? Você tem que fazer outra pergunta, que é, onde é que ele poderia estar? Qual era o limite máximo do profeta no templo? Em que lugar ele poderia chegar e em que lugar ele não poderia chegar? Ora, se ele não era sacerdote como não era, e muito menos sumo sacerdote, ele não poderia estar, nem no lugar santo, não perca isso aqui irmãos, ele não poderia estar nem no lugar santo, e muito menos no santo dos santos, porque ele não era sacerdote, e muito menos sumo sacerdote, ou seja, o profeta, ele possivelmente estava, onde ele poderia estar, e onde é que ele poderia estar? Ele poderia estar, onde todos podiam estar, sabe onde o profeta está? O profeta está onde todos podem chegar, ou seja, não há posição privilegiada para o profeta, ele está onde todos estão, ele chega onde todos podem chegar, não há uma facilitação, não há um esquema humano, para favorecê-lo no processo da visão, ele está onde todos podem estar, e é ali onde todos podem estar, onde todas as classes e pessoas poderiam estar, que ele vai ter a visão, oh glória a Deus, e que lugar que ele pode estar? Na parte de fora do templo, na parte externa do templo, e aqui, ouçam isso, na parte de fora do templo, na parte externa do templo, o profeta Isaías consegue ver, o que o sumo sacerdote, não conseguiu ver na parte interna do templo, eu vou ter que repetir isso aqui, o profeta consegue ver do lado de fora, o que o sumo sacerdote, não consegue ver do lado de dentro, sabe porquê? porque a questão de ver ou não ver, não está ligado a quem você é, está ligado em Deus querer mostrar, oh glória a Deus, oh glória a Deus, oh glória a Deus, Deus está dizendo isso para o profeta, não depende de você querer ver, não depende de quem você é, depende de eu, o Senhor, querer me revelar, e aí, quando Deus quer se revelar, meu irmão, em primeiro lugar, não importa, a posição que você ocupa, não importa o grau, hierárquico que você esteja, porque independentemente da sua posição, independentemente se você seja ou não, sacerdote oficial, se Deus decidiu revelar a sua glória a você, não há ninguém, não há inferno, não há sistema, não há demônio que impeça de Deus, se revelar a você, e aqui eu já quis trair uma lição, e que eu quero compartilhar com você, por isso você não tem desculpa para dizer, ou para dar, quando você não cresce espiritualmente, porque não importa, se existe favorecimento ou não, ah pastor, eu não cresço, porque o sistema não me favorece, pastor, eu não cresço, porque as pessoas me impedem, quando Deus quer, meu irmão, não existe sistema que impeça, não existe humano que impeça, não existe demônio que impeça, quem acredita na soberania de Deus, levante a sua mão e adore a Ele nessa noite, em primeiro lugar, quando Deus quer se revelar a alguém, não importa a posição que esse alguém ocupa, em segundo lugar, quando Deus quer se revelar a alguém, não importa a condição espiritual que esse alguém esteja, porque de acordo com o testemunho do próprio profeta, ele ali estava na condição de pecador, e mesmo estando na condição de pecador, Deus se revelou ao profeta, então não importa como você chegou aqui hoje, não importa como foi a sua vida até o dia de hoje, não importa como foi a sua semana, que está terminando, não importa, o que importa é que se Deus marcou esta data, para se revelar a você, nada nem a sua condição espiritual, impedirá que os seus olhos espirituais, sejam abertos aqui nesta noite, e você veja a glória de Deus, e em terceiro lugar, quando Deus quer se revelar a alguém, não perca isso aqui, grave isso, quando Deus quer revelar a sua glória a alguém, não importa a posição geográfica que esse alguém esteja, sabe porquê? porque o trono de Deus não é paralisado, o trono de Deus não é estático, o trono de Deus ele se move, eu vou ter que repetir isso aqui, o trono de Deus não está confinado a um lugar, o trono de Deus não está paralisado dentro de quatro paredes limitadas pelo homem, não, o trono de Deus se move, ele se move de acordo com a soberania e vontade de Deus, então independentemente se você estiver na posição que esteja, onde você estiver o trono de Deus pode estar indo em sua direção hoje, quem é que pode controlar o reino espiritual? quem é que consegue ver o lado espiritual que é tapado, por este véu que nos impede de conhecermos o lado espiritual da vida, mas quem pode garantir que o trono de Deus não esteja se movendo aqui, em sua direção pode ser hoje, que Deus se revela a você neste lugar, quem deseja ver a glória de Deus neste lugar, levante a sua mão e glorifique ao Senhor nesta noite, mas o profeta, o profeta vai ter esta visão, e quando ele tem esta visão, esta visão conforme eu disse no início da mensagem, ela é uma visão abrangente, e eu quero rapidamente, dividir esta visão em três ambientes, não é que o profeta passou por estes três ambientes, não, mas eu quero dividir assim para nós entendermos, que o primeiro ambiente que o profeta entra, o primeiro ambiente que o profeta passa, é o ambiente da glória de Deus, diga comigo, ambiente da glória de Deus, quer ver que isso é verdade? Olha o primeiro contato visual que o profeta tem, quando ele começa a ter a visão, ele mesmo registra e relata dizendo, eu vi o Senhor assentado, num alto, olha como ele descreve o trono, ele vai dar duas características do trono, ele diz que o trono é alto, e ele diz que o trono é sublime, diga comigo, alto e sublime, quando o profeta diz que o trono é alto, ele está tentando expressar, ele está tentando dizer, que o trono, ele está fora do seu alcance, ou seja, que o trono está acima dele, quando ele diz que o trono está acima dele, ele está dizendo também, que o trono está fora do seu alcance, e que este trono é intocável, e por ser intocável, não há ninguém que possa abalar este trono, quando ele fala que este trono é alto, ele está dizendo que este trono é inacessível, este trono é intocável, e este trono nenhum mortal pode chegar próximo dele, depois ele diz que além de alto, este trono é sublime, quando ele diz que o trono é sublime, ele está tentando expressar, a beleza do trono, a majestade do trono, a glória deste trono, ele está dizendo, que este trono é lindo, este trono é glorioso, este trono é majestoso, este trono é formoso e belo, então ele está neste ambiente de glória, neste ambiente de glória, não perca o raciocínio, por favor, neste ambiente de glória, Deus vai emitir, Deus vai imprimir, pelo menos, três verdades, absolutas, no espírito do profeta, Deus vai ensinar, pelo menos, três grandes verdades, ao profeta, neste ambiente da glória, a primeira lição, a primeira verdade, que Deus vai ensinar o profeta, é acerca do seu próprio domínio, e a partir do que nós chegamos a esta conclusão, quando o profeta registra, que os olhos dele, viram o rei, diga o rei, porque que quando o profeta vai dizer, que viu o Senhor, ele diz que os olhos dele, viram o rei, porquê? e porquê que Deus se revelou ao profeta, enquanto assentado no trono, sabe porquê? pelo que o profeta começa registrando no versículo 1, quando ele diz, no ano da morte do rei Uzias, eu cresci ouvindo pessoas afirmando, que esta visão foi depois da morte, o texto sagrado não diz isso, o texto sagrado diz que foi no ano, e o fato de ser no ano, não significa que foi depois, pode ter sido por exemplo, em janeiro, e o rei ter morrido em julho, foi no mesmo ano, mas não foi depois, mas vamos pensar rapidamente, se a visão foi depois da morte, que é possível, significa, que o reino de Israel, estava em transição, estava em mudança, e todo o reino em transição, gera incertezas, gera preocupações, todo o reino em transição, gera expectativa, quanto ao futuro, como vai ser, como não vai ser, será que vai dar, será que não vai dar, é um trono em transição, se foi antes, que é também possível, significa que foi no período, que o rei Uzias, estava leproso, agora os irmãos, imaginem, o líder de uma nação, como Israel, leproso, porque pecou contra Deus, significa também, que o reino, estava abalado, o reino, estava comprometido, é dentro deste contexto, de incertezas, é dentro deste contexto, de instabilidade, no reino de Israel, que Deus vai se revelar, ao profeta, assentado no trono, e por que Deus, está se mostrando, assentado no trono, porque Deus, está emitindo, para o profeta, a realidade de Israel, que o trono de Israel, estava abalado, o trono de Israel, estava comprometido, e Deus, se mostra ao profeta, assentado no trono, que está fora, de alcance, do homem, ou seja, Deus, está dizendo, ao profeta, e é por isso, que o profeta, diz, os meus olhos, viram, o rei, porque quando ele, vê Deus, assentado no trono, ele, identifica Deus, como rei, como senhor, como aquele, que lidera, como aquele, que reina, como aquele, que domina, e o que Deus, está ensinando, ao profeta, é, enquanto, o reino de Israel, está abalado, enquanto, o trono de Israel, está comprometido, o meu trono, permanece, inabalável, o meu trono, permanece, intocável, enquanto, o reino da terra, está totalmente, comprometido, o meu reino, permanece, perfeito, eu permaneço, no controle, sobre, todas, as coisas, e aí, eu me lembro, de Abacuque, Abacuque, em três capítulos, reclama, o que outros, profetas, não reclamaram, em mais de 40, e a frase, predileta, de Abacuque, era, até quando, até quando, gritarei, violência, o senhor, não fará nada, olha o questionamento, até quando, ímpio, vencerá o justo, o senhor, não fará nada, até quando, o mal, vencerá o bem, o senhor, não fará nada, e Deus, está calado, e sabe, por que Deus, está calado, no capítulo 1, de Abacuque, porque o profeta, está falando, porque Deus, só vai falar, quando você, parar de falar, e quando o profeta, para de falar, Deus, a falar, e sabe, o que Deus, fala para Abacuque, calem-se, diante de mim, toda a terra, e sabe, por que, ele diz, porque, eu, o senhor, estou, assentado, no meu, santo, templo, Deus, estava dizendo, ao profeta, Abacuque, as coisas, aí embaixo, saíram do lugar, é verdade, o reino, da terra, está abalado, é verdade, o trono, de Israel, está comprometido, é verdade, tudo, está fora, do lugar, embaixo, é verdade, toda a via, Abacuque, aqui em cima, eu, permaneço, no mesmo lugar, o meu, trono, é inabalável, o meu, reino, não tem fim, eu, não, pego, controle, das coisas, quem, tem essa certeza, também, levante a sua mão, e adore, ao senhor, levante uma de suas mãos, ao céu, só os que podem, é claro, e os que querem, também, Deus me traz, aqui nesta noite, para tranquilizar, o seu coração, e dizer, que enquanto, coisas aqui na terra, podem estar fora, do lugar, todavia, Deus permanece, reinando, Deus permanece, no controle, Deus permanece, no domínio, e o seu reino, é eterno, o seu reino, é perfeito, o seu reino, não tem fim, ele permanece, dominando, ele permanece, dono da igreja, ele permanece, dono da sua vida, ele permanece, dono da sua chamada, oh glória, oh glória, oh glória, ainda de mãos levantadas, se você pode, eu quero te convocar, a você adorar, este Deus, de mãos levantadas, alça a sua voz, o máximo que você pode, e diga, o meu Deus, diga mais forte, o meu Deus, é rei, diga, o seu reino, é perfeito, diga, o seu reino, é eterno, diga, o seu reino, não tem fim, diga, eu reconheço, que o meu Deus, tem o controle, sobre todas as coisas, diga, o meu Deus, ainda é dono, da minha vida, ainda é dono, da igreja, oh glória, a segunda lição, rapidamente, isso aqui, eu acho, eu acho lindo, isso aqui, porque a primeira coisa, que Deus ensina o profeta, é que ele permanece, no domínio, mas pastor Isaías, além disso, o profeta, agora vai ter, preste atenção aqui, uma noção, mínima, deixa eu usar, uma outra expressão, ele vai ter, um lampejo, sabe o que, que é um lampejo, é uma, é uma espécie, do acender, e apagar, da luz, de um vagalume, acendeu, apagou, é isso, que o profeta, vai ter, aqui, nesta visão, lampejo, de que pastor, ideia do que, da santidade, de Deus, ouçam-me, por favor, Deus vai, não perca, isso aqui, Deus vai dar, o profeta, a oportunidade, de ter, uma, leve, mínima, noção, da sua, própria, santidade, e ele vai ter, isso, a partir, do que os serafins, fazem, e do que os serafins, cantam, diga comigo, serafins, serafins, literalmente, aquele que arde, em fogo, diga, fogo, quando você estuda, sobre a constituição, dos serafins, você chega a conclusão, de que eles, de fato, são feitos, de fogo, diga, fogo, grave isso, eles são feitos, de fogo, e outra coisa, serafim, nunca pecou, serafim, nunca, transgrediu, a lei, serafim, não conhece, iniquidade, serafim, não conhece, impureza, serafim, não sabe, nem o que é, pecar, serafim, não sabe, o que é, carnalidade, serafim, não sabe, o que é, ter desejo, carnal, aliás, serafim, nunca, pecou, se eles, são fogo, e são, puro, literalmente, eles, são, fogo, puro, agora, olha só, olha, a beleza, da graça, porque, esses serafins, que são, fogo, e, que, nunca, pecaram, estão, diante, de Deus, e, cada, um, tem, seis, asas, e, sabe, para que, eles, usam, as, 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 primeiro, para, voar, segundo, para, cobrir, os, pés, e, sabe, porque, eles, cobram, os, pés, porque, um, súdito, não, pode, chegar, com, o pé, descoberto, diante, do rei, e, eles, cobrem, os, pés, mas, olha, agora, e, com, as, outras, duas, as, olha, para, cá, eles, cobrem, o, e, sabe, porque, eles, cobrem, o, rosto, porque, estão, diante, de, Deus, e, eles, cobrem, o, rosto, porque, eles, sabem, que, se, olharem, diretamente, para, Deus, eles, serão, fulminados, mas, eles, não, conhecem, pecado, eles, nunca, pecaram, mas, mesmo, sem, pecar, eles, não, dignos, de, olharem, para, Deus, e, mais, pastor, diante, Deus, sabe, qual, é, sentimento, deles, desejo, de, adorar, porque, eu, não, sei, que, tipo, de, culto, é, esse, que, a gente, diz, que, está, no lugar, e, você, não, sente, vontade, de, adorar, de, pelo, menos, dizer, eu, te, amo, e, eles, estão, diante, de, Deus, quem, está, interessado, em, ouvir, o, que, Deus, tem, falar, diga, amém, eles, estão, diante, de, Deus, e, diante, de, Deus, eles, tem, só, uma, vontade, elogiar, Deus, só, que, a, Bíblia, diz, que, eles, não, ousam, dirigir, palavras, para, Deus, porque, além, de, não, poder, olhar, para, Deus, eles, não, podem, falar, com, Deus, e, sabe, o que, eles, se, contentam, em, fazer, uma, reunião, de, santo, lembra, que, Paulo, fala, que, quando, os santos, se, reúnem, uns, tem, hinos, outros, tem, salmos, outros, tem, profecia, é, reunião, de, santo, aí, eles, estão, diante de Deus, e, se, reúnem, e, aí, começa, um, dizer, para o outro, eu, estou, com, uma, vontade, de, elogiá-lo, outro, eu, também, mas, a gente, não, pode, falar, para, ele, então, vamos, nos, contentar, e, falarmos, entre, nós, o que, que, você, acha, que, ele, é, aí, um, diz, eu, a, única, para defini-lo, é, santo, o outro, e, não, é, que, eu, acho, mesmo, então, vamos, dizer, santo, 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 olha, para cá, aqui, está, a, da, graça, porque, os serafins, nunca, pecaram, e, não, podem, olhar, para, Deus, porque, senão, morrem, serafins, nunca, pecaram, e, não, pode, dirigir, adoração, diretamente, a, Deus, porque, senão, morrem, mas, na, graça, nós, que, pecamos, e, já, perdemos, as, contas, de, quantas, vezes, pecamos, na, vida, somos, convidados, a, olharmos, para, Deus, oh, Jesus, e, quem, olha, para, Deus, no, ambiente, da, graça, no, tempo, da, graça, não, morre, nós, somos, convidados, a, olharmos, para, Deus, não, para, morremos, mas, para, vivermos, e, mais, somos, convidados, a, entrarmos, no, santo, do, santo, com, ousadia, pelo, novo, e, vivo, caminho, onde, estamos, alcançados, pela, graça, levante, a, manhã, adora, a, esse, Deus, e, eu, acho, impressionante, como, tem, crente, que, não, reage, quando, se, fala, da, graça, serafins, que, nunca, pecaram, são, indignos, de, olharem, para, Deus, são, indignos, de, adorarem, diretamente, a, Deus, e, Deus, está, aqui, dizendo, olhai, para, mim, falem, comigo, dirijam, palavras, a, mim, pelo, novo, pelo, vivo, caminho, que, foi, aberto, no, calvário, ou, você, alegra, ainda, quando, se, fala, em, calvário, você, se, alegra, ainda, quando, se, fala, de, salvação, onde, estão, os, alcançados, pela, graça, de, Deus, aqui, e, os, serafins, estão, dizendo, santo, 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 olhem, para cá, eu, não, vou, cansar, vocês, quantas, vezes, eles, dizem, santo, quantas, vezes, aí, nós, dizemos, que, é, por causa, da, trindade, podemos, aplicar, só, que, trindade, é, um, termo, que, a, gente, usa, do, lado, de, cada, mundo, mundo, porque, para, serafins, essa, definição, porque, ele, sabe, como, é, que, quem, está, tendo, a, visão, é, um, judeu, e, judeu, também, não, tem, esse, negócio, de, trindade, ele, sabe, como, é, que, funciona, então, por que, é, que, os, serafins, usam, a, expressão, santo, três, vezes, quem, está, tendo, a, visão, não, é, um, brasileiro, quem, está, tendo, a, visão, é, um, judeu, e, como, judeu, os, serafins, então, para, que, o, judeu, entenda, cantava, em, hebraico, para, judeu, entender, e, aí, eles, estão, dizendo, Kadosh, 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 por que, três, vezes, o, judeuzinho, entendeu, porque, isso, aqui, é, um, jogo, de, palavras, no, hebraico, que, está, lá, em, Gênesis, 14, lá, tem, uma, expressão, assim, ó, poço, poço, sabe, o, que, é, isso, um, poço, de, água, encontrado, dentro, de, outro, poço, de, água, se, um, poço, de, água, já, é, fundo, imagine, você, encontrar, no, fundo, desse, poço, um, outro, poço, é, um, poço, mais, fundo, que, o, outro, poço, e, os, serafins, diante, desse, deus, estão, dizendo, ele, é, santo, santo, e, santo, eles, estão, dizendo, que, esse, deus, é, santo, profundamente, santo, e, infinitamente, profundamente, santo, oh, Jesus, pastor, eu não entendi, mas, não dá, para, entender, mesmo, é, só, tentar, explicar, os, serafins, estão, dizendo, que, esse, deus, é, santo, ele, é, própria, santidade, e, ele, é, fonte, santificadora, ou, seja, esse, deus, é, santo, porque, é, santo, mesmo, esse, deus, é, a, própria, santidade, porque, ele, exemplo, de, santidade, a, ser, seguido, e, mais, além, de, ser, santo, e, ser, a, própria, santidade, ele, é, fonte, capaz, de, limpar, ele, é, fonte, capaz, de, santificar, ele, é, fonte, capaz, de, purificar, quem, acredita, que, esse, deus, por, graça, está, aqui, neste, lugar, levante, as, duas, mãos, e, dê, um, brado, de, glória, de, mãos, levantadas, porque, diante, desse, Deus, não, dá, para, ser, diferente, eu, sinto, a, presença, desse, Deus, aqui, diga, comigo, o, meu, Deus, diga, mais, forte, o, meu, Deus, é, santo, é, a, própria, santidade, e, ele, é, fonte, que, santifica, ou, glória, ou, glória, ou, glória, eu, pregando, há, 40, minutos, e, é, a, primeira, vez, que, eu, pedir, para, você, fazer, isso, eu, vou, pedir, com, propósito, eu, quero, que, você, com, respeito, abraça, essa, pessoa, que, está, ao, lado, se, você, pode, claro, abraça, essa, pessoa, e, diga, para, ela, o, nosso, Deus, diga, ânimo, para, ele, acreditar, diga, o, nosso, Deus, diga, o, meu, Deus, o, teu, Deus, é, santo, é, a, própria, santidade, e, ele, é, fonte, que, limpa, diga, e, esta, fonte, está, aqui, oh, glória, a, Deus, oh, glória, a, Deus, o, Espírito, de, Deus, ministra, o, meu, Espírito, aqui, que, esta, fonte, está, limpando, corações, essa, fonte, vai, libertar, pessoas, de, pensamentos, impuros, nesta, noite, o, Espírito, de, Deus, te, trouxe, aqui, hoje, para, te, purificar, o, Espírito, de, Deus, te, trouxe, aqui, hoje, para, te, santificar, porque, sem, santidade, ninguém, verá, o, Senhor, sem, santidade, ninguém, entra, no, céu, quem, deseja, ser, purificado, adore, diga, para, Deus, limpa-me, santifica-me, liberta-me, desse, pensamento, liberta-me, desta, prática, quem, está, entendendo, a voz de Deus, diga, amém, eu, não vou, me estender, mas, pelo menos, essa, terceira, lição, nesse, primeiro, ambiente, o, profeta, tem, uma, noção, da, santidade, e, agora, o, profeta, vai, descobrir, o, alcance, da, glória, porque, os, serafins, dizem, santo, 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 é o, senhor, dos, exércitos, olha, agora, toda, a, terra, isso, aqui, eu, acho, extraordinário, porque, é um, judeu, que, está, ouvindo, toda, a, terra, está, cheia, da, sua, glória, diga, glória, diga, de novo, glória, só, mais uma vez, diga, glória, que, glória, esta, toda, a, terra, está, cheia, da, glória, que, glória, que, glória, é esta, que, enche, toda, terra, que, abacuque, vai dizer, assim, como, as, águas, cobrem, o, mar, toda, terra, está, cheia, da, glória, é esta, aí, o, pentecostal, diz, que, é a, glória, da, manifestação, da, presença, não, o, diz, que, é a, glória, da, da, natureza, também, não, então, que, glória, é esta, é a, glória, do, messias, para, ser, mais, exato, é a, glória, do, evangelho, para, ser, mais, exato, ainda, é a, glória, da, salvação, e, não, se, esqueçam, que, quem, está, tendo, a, visão, é, um, judeu, e, isto, aqui, para, um, judeu, é, uma, aberração, porque, esta, glória, todos, os, povos, esta, glória, é, para, os, judeus, e, quem, quiser, desfrutar, desta, glória, passe, pela, circuncisão, e, se, torne, judeu, só, que, quem, está, falando, não, é, qualquer, um, são, ser, afins, que, assistem, diante, de, de, Deus, e, eles, continuam, cantando, toda, terra, não, Jerusalém, é, toda, terra, eles, estão, cantando, dizendo, toda, terra, e, com isso, eles, estão, dizendo, esta, glória, é, tão, poderosa, esta, glória, é, tão, gloriosa, é, tão, extraordinariamente, forte, que, ela, é, capaz, de, romper, os, limites, religiosos, dos, judeus, esta, glória, é, capaz, de, estourar, as, cadeias, do, legalismo, religioso, judaico, e, ela, é, capaz, de, percorrer, as, partes, mais, baixas, da, terra, assim, como, a, água, corre, para, os, lugares, mais, baixos, da, terra, assim, é, a, glória, deus, ela, saiu, percorrendo, as, partes, da, terra, chegou, em, Belém, do, Pará, e, veio, na, outra, parte, do, Brasil, chegou, no, Paraná, e, alcançou, voz, do, Iguaçu, e, e, aqui, Deus, tem, um, povo, adorando, a, ele, eu, não, vou pedir, você, da, não, não, vou, não, vou, porque, não, possível, eu, estou, falando, da, sua, salvação, eu, estou, falando, do, perdão, dos, teus, pecados, eu, estou, falando, do, teu, escrito, no, livro, da, vida, eu, falando, a, dívida, que, ninguém, poderia, pagar, mas, foi, paga, oh, Jesus, eu, estou, falando, de, esperança, de, vida, eterna, eu, estou, falando, a, certeza, de, que, se, Jesus, vier, agora, nós, seremos, arrebatados, onde, estão, salvos, em, Jesus Cristo, aqui, eu, estou, pregando, o, evangelho, mais, uma, vez, abraça, essa pessoa, que está ao seu lado, com respeito, e, diga a ela, alegre o teu coração, vai com ânimo, para ele alegrar, diga, alegre o teu coração, você, é salvo, diga, os teus pecados, foram perdoados, diga, o teu nome, está escrito, no livro da vida, nós, temos a esperança, de vida eterna, oh, Jesus, amado, esta glória, te alcançou, se você é batizado, com o Espírito Santo, seja renovado, em línguas estranhas, agora, se você não é batizado, com o Espírito Santo, comece a glorificar, porque este Jesus, é poderoso, para te batizar, agora, a graça, de Deus, está aqui, oh, glória, eu vou terminar aqui, eu vou terminar aqui, eu vou terminar aqui, mas eu preciso falar aqui, não existe, manifestação da glória, que não seja acompanhada, da expressão, ai, eu vou esperar todos, me olharem, eu não vim agitar, ninguém aqui, porque para agitar, a gente não prega, mensagem assim, para agitar, a gente prega, outras coisas, que eu nem sei pregar direito, não existe, manifestação da glória, que não seja acompanhada, de ai, porque quando o profeta, vê a glória, o canto do serafins, pelo menos na visão, vai ser silenciado, pelo grito do profeta, dizendo, ai de mim, porque eu vou morrer, e sabe porque ele disse, que vai morrer, não é só porque ele viu, a glória de Deus, ele disse que vai morrer, porque ele viu fumaça, subindo do altar, porque nós que somos, pentecostais, achamos que fumaça, é manifestação da glória, não é, é só ler, êxodo 19, quando a fumaça, sobe do altar, é sinal de juízo, é sinal que Deus, vai matar alguém, os serafins, que nunca pecaram, não olham para Deus, o profeta, que é pecador, está vendo Deus, e a fumaça sobe, ele diz, eu vou morrer, olhe para cá, não existe glória, de verdade manifesta, que não traga mudança, eu estou cansado, de falsas manifestações, da glória, em ambientes, que não é capaz, de mudar, o comportamento, das pessoas, porque que glória é esta, que a gente chora aqui, fala em línguas estranhas, aqui, quando chega em casa, assiste na televisão, que todo mundo assiste, não, evangelho é isso aqui, e eu não vou nem pedir, para você glorificar, porque aí, meu irmão, nessa hora, não se pede isso, que glória é esta, que não é capaz, de mudar um jovem, mas aqui, a gente chora, aqui a gente fala, até em línguas, e até profetiza, dependendo do ambiente, mas quando eu chego em casa, na temporada da fazenda, com a mesma tranquilidade, que a gente vem para o culto, a gente assiste a fazenda, vê nudez, acessa na internet, o que os ímpios acessam, aliás, o que está acontecendo hoje, é isso aqui, a única diferença, entre muitas pessoas, de não crentes, de não crentes, é que no domingo à noite, os não crentes, vão para igrejas católicas, onde tem imagem de escultura, e os crentes, vão para a igreja, que não tem, mas no dia a dia, fala sobre as mesmas coisas, desejam as mesmas coisas, conversam sobre as mesmas novelas, conhece o que o mundo conhece, e ama o que o mundo ama, que glória é essa, que se manifesta, que glória, não sai do lugar, que glória é essa, que não é capaz, de gerar em quem está em pecado, desejo de confissão, de pecado, que glória é essa, que não é capaz, de te impedir, de tocar no cálice, e no corpo de Cristo, quando você está em pecado, pastor, mas de verdade, eu vou encerrar aqui, mas eu estou orando Rafael, e eu sei que eu sou só uma vozinha, que está tentando andar por aí, mas das minhas orações, eu estou pedindo para que volte, o tempo de Jonathan Edwards, que para pregar uma mensagem, orava três noites e três dias, sem dormir e sem comer, e lá na floresta, orando, e jejuando, sem dormir três dias, escreveu uma mensagem, muito simpática, e de prosperidade, pecadores, nas mãos de um Deus irado, e saiu do meio do mato, e subiu direto para o púlpito, e quando subiu, as pessoas dispersas, umas conversando com as outras, dizendo, e o comércio, e os seus negócios, como é que estão, como é que foi o seu dia, qual é o negócio de amanhã, e ele entrou, e quando ele entrou, alguém olhou e disse, o rosto dele parece como de anjo, e como não vai parecer, e aí passou, ele era vesgo, ele não teria espaço, nos nossos púlpitos hoje, vesgo, levantou a lamparina, segurou o sermão, e começou a ler, e ele começou a ler, quando chegou na parte, que dizia, a única coisa, que te separa, do fogo do inferno, que está debaixo dos seus pés, é uma linha fina, chamada misericórdia, que se Deus tirar agora, você cai vivo, dentro deste fogo, quando ele disse isso, as pessoas começaram a gritar, e a se agarrar, na pilastra do templo, e a gritar, dizendo, pare de pregar isso, porque nós estamos sentindo, os nossos corpos, pegando fogo, pare, pare, porque nós estamos sentindo, o peso do nosso pecado, eu estou orando, para que Deus, traga esse tempo de novo, em que quando a glória de Deus, se manifesta, que haja mudança de vida, quem deseja isto, levante a mãe, adore ao Senhor, se coloque em pé, adorando ao Senhor, eu não vou me estender, eu sinto a presença, da graça de Deus aqui, quem está me entendendo, diga amém, o profeta, vê a fumaça subir, e quando ele vê, ele entende, eu vou morrer, deixa eu falar uma loucura, do evangelho aqui, eu vou esperar você, olhar para cá, o profeta diz, eu vou morrer, sabe por que ele diz, que vai morrer, porque ele reconhece, que é isso que ele merecia, eu vou falar uma loucura, do evangelho, mas o evangelho é loucura, mesmo para quem perece, levante a mão direita ao céu, você não precisa repetir, mas se você reconhece, diga eu reconheço, que mereço, a morte, você sabia que se Deus matar, todo mundo aqui agora, ele não é injusto, você sabia que se Deus me matar agora aqui, ele não é injusto, é loucura ouvir isso, mas aqui todo mundo merece a morte, nada além disso, a não ser a morte, eu vou provar, a Bíblia diz que todos pecaram, e porque todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, e a mesma Bíblia diz, que o salário deste pecado, é a morte, então se todos pecaram, nós estamos inclusos, e se nós pecamos, e o salário do pecado é a morte, você e eu, nós merecemos a morte, só que tem um detalhe, a mesma Bíblia que diz, que o salário do pecado é a morte, é a Bíblia que diz, que o dom gratuito de Deus, é a vida eterna, olhe para a pessoa que está ao seu lado, e diga realmente, nós merecemos a morte, diga mais a graça, chegou primeiro, e aí para piorar, eu vou terminar aqui, é que é bom de pregar aqui, aí para piorar, a situação do profeta, obrigado, sabe o que ele vê, o ser afim, que nunca pecou, que é fogo, um deles, voar para o altar, ó, ele é feito de fogo, e nunca pecou, ele é feito de fogo, e nunca pecou, e ele vai tirar uma brasinha só, do altar de Deus, uma só, e para isso, aquele que é fogo, e nunca pecou, usa o matenaz, sabe o que ele usa o matenaz, ele é fogo, e não tem pecado, só que aquele fogo do altar, é mais fogo do que ele, aí ele pega o matenaz, para não colocar a mão, ele pega, e voa na direção do profeta, o profeta pensa, se ele que é santo, se ele que nunca pecou, e é fogo, não põe a mão, imagine eu, que sou pecador, quando essa brasa tocar em mim, eu vou morrer, e o serafim voa na direção dele, e eu tenho certeza, que ele tentou fugir, mas quem foge, você mesmo já pensou, embora algumas vezes aqui, e não conseguiu, é Deus te segurando aí, no mínimo ele fez isso aqui, porque eu faria, e lá vem o serafim, e quando toca, ele toca nos lábios, e quando toca, não queima e não mata, quando toca, ele diz, purificado, foi os teus lábios, porque o fogo de Deus não mata, o fogo de Deus limpa, quem crê que o fogo de Deus, está aqui nessa noite, oh Jesus, e aí é a primeira vez, que Deus vai falar, imagina se tivesse falado antes, tudo o que aconteceu até aqui, Deus está quieto, só assistindo, serafim voa, serafim canta, profeta confessa pecado, e Deus está quieto, imagina se tivesse falado, e aí pela primeira vez, Deus vai falar, e fala consigo mesmo, reunião extraordinária, da divindade, e quem é convidado, para participar da reunião, ou para assistir, o profeta, e aí Deus começa a falar com ele mesmo, a quem viarei, quem há de ir por nós, e daqui a pouco, o profeta rompe com a voz, dizendo, eis-me aqui, envia-me a mim, e Deus olha para ele, e diz, então vai, e profetiza para as nações, sabe por quê? porque no ambiente da graça, pecador é transformado em pregador, aleluia, levante a sua mão, e diga, a graça de Deus, é tão poderosa, que ela é capaz, de transformar, pecador, em pregador, ou glória a Deus, e esta graça, está aqui nesta noite, eu quero fazer, duas perguntas, e eu vou orar com vocês, e devolver o microfone, a quem de direito, a primeira pergunta, se a resposta, for positiva, eu quero que você, levante a sua mão direita, e a segunda, se a resposta, for positiva, a mão esquerda, escute isso, quem aqui reconhece, que ainda não é, o crente que deveria ser, e que existe, alguma área da sua vida, que precisa de uma transformação, urgente, e radical, você que reconhece isto, levante a sua mão direita, ao céu, enquanto você levanta a mão direita, você está dizendo para o Senhor, eu ainda não sou, o que eu devo ser, permaneça com a mão levantada, enquanto você levanta a mão direita, você está dizendo, eu ainda não sou, mas eu estou interessado em ser, com a mão direita levantada, ouça a segunda pergunta, quem hoje, levantando a mão esquerda, quer dizer para Deus, que você está, pedindo, e abrindo espaço, para Deus manifestar a glória dele, na sua intimidade, inclusive lá no seu quarto, do jeito que Deus quiser, você quer que ele manifeste, a glória dele, para você, e em você, mudando a sua vida, nem que para isso, você tenha que abrir mão, daquilo que você mais ama, quem deseja, abrir espaço, para Deus se manifestar a você, a hora que ele quiser, com a mão direita levantada, levante a sua mão esquerda, ou a glória de Deus está aqui, ou a glória de Deus está neste lugar, reconheça a sua fraqueza, reconheça os teus pecados, reconheça as tuas limitações, declare-as para Deus, e peça que ele mude, a sua vida nesta noite, diante da Tua glória, sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar, vem queimar em mim, sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar, vem queimar em mim, eu não posso ficar de pé, diante da Tua glória, eu não posso ficar de pé, diante da Tua glória, sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar, vem queimar em mim, sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar, o teu altar, vem queimar em mim, eu vou orar por vocês, de mãos levantadas, Senhor Deus, em nome de Jesus, estamos diante da Tua presença, e de mãos levantadas, reconhecemos, que não somos aquilo, que devemos ser, mas de mãos levantadas também, estamos pedindo e clamando, para que da mesma forma, que o Senhor se revelou a Isaías, transformando radicalmente, a sua vida, o Senhor escolha, a data, o Senhor escolha, o lugar, o Senhor escolha, a forma, para se revelar, individualmente, a cada irmão, a cada irmã, que levantaram as mãos, ensinar o Senhor, de que precisam e querem, uma mudança de vida, ó Deus, e que a Tua glória, que está aqui nesta noite, se manifeste em nós, e através de nós, de uma forma poderosa, de uma forma, nova, de uma forma, extraordinária, que haja mudança, que haja libertação, que haja contrição, de espírito, que haja reconhecimento, de pecado, que haja arrependimento, de pecado, que haja confissão, de pecados, que haja mudança, de comportamentos, ó Deus, que a glória, do Senhor, que está, pairando, sobre este ambiente, se manifeste, em cada vida, agora, renovando, restaurando, levantando, operando, o teu querer, onde houver, um crente, orando, onde houver, um crente, de mãos levantadas, receba, a presença, da glória, de Deus, receba, o toque, da glória, de Deus, receba, o impacto, da glória, de Deus, que a Deus, de Deus, que a Deus, caia fogo do céu, queima este altar, mostra, atrás de fogo, a glória, de Deus, em Israel.